Muito bem, você é ligado na tela do SPT. Quem vem nesse pique aí, por favor, Lilian. O próximo é um jogo de Rumble Qualifying Match, preparado para um futebol. Introducendo primeiro, da Olimpia, Washington, pesando 172 lbs, Brian Hector. O Brian. É 1,73m de altura e só 79kg, Jarbas. Ele é de Olimpia. Não é São Paulo, não. É Estados Unidos. É o Rumble, é o Washington. William Regal é o gerente-geral do Raw. Ele não é o que ele está falando para que você saiba. Ele está dizendo que vai dar uma chance para o Brian Cranich entrar no Royal Rumble, que é o evento da WWE, um dos mais importantes que dá a vaga para o evento principal, que é o WrestleMania. Bom, ele tem que vencer esse cara, ó. Quem é que vem lá? Esse é o cara mesmo, Jarbas. Por favor. Samoa. Samoa. Wearing it at 350 lbs. O Maga. Nada mais, nada menos que o Maga. 1,93m de altura, 158kg. Ele é de Samoa. Pois é, mais um combate para você aqui no Raw, pela tela do SBT. O Maga, ele tem assim um clima diferente dos outros lutadores. Olha lá, olha. O Criançada adora esse cara, Michel. É verdade, Jarbas. E ele é chamado de a besta Samoana. Bem, como você viu aí, essa luta é classificatória para o Royal Rumble. Para o Maga, a coisa já está fácil. Só que para o Criançada é que está valendo. Olha o gongo, olha o gongo, está valendo aqui na tela do SBT. Bela chance que deram para o Brian. Bela chance. Ele vai ter que mostrar que é mesmo campeão da velocidade. E o Maga já começa de maneira sensacional. Pegando o Brian Kendrick de maneira impressionante aí, né? Aliás, ele tem uma escola bem preparada, né? É, foi só o Michaels que preparou ele. Você vê aí sofrendo no comecinho do combate. Brian! Opa! Olha! O Maga! Eu juro que eu pensei que você fosse voar. O Maga nem sente. Bem forte demais. Olha lá, o Brian faz o que quer. Costas na corda. Opa! Ele tem que fugir, Jarbas. Fugir do corpo a corpo. Exatamente. Se chegar perto, o que acontece agora? Do maxilar. Exatamente. É o tipo do soco que se o cara tem dentro do siso, já era. Já era. É o Maga. O Maga, o Maga. Olha o que vai fazer. Olha. Direto nas costas. O que é isso? Já vai fazer. Olha o cara ali, olha. O que é? Isso é um varal? É? Olha lá, o Maga. Toma licença, costas na corda. O Mendes. O Brian foi rápido aí, é inteligente. Bem rápido. Bem rápido. Ele está acostumado com o jogo aéreo. Só não sei se ele está acostumado a lutar tanto tempo, porque a especialidade dele é duplas. E tem o toque, né? Isso é importante, é. Mas mesmo assim, ele, já que você citou, é sem esse privilégio de troca. O famoso tapinha. Brian vai minando o Maga. Costas na corda. Outro nas costas na corda. Olha. Acabou. Acabou. Que a nossa. O Maga esmagou o cara. É impossível alguém resistir esse golpe. É impossível. Acabou. 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 Acabou, mereador. Mas não vai travar o cara no chão? Não há nem necessidade. Pera aí. O Maga. Olha lá. Vem aí. Vem aí. Estaca a Samuena. Vem aí. Estaca a Samuena. O Maga. O que é isso que é isso? Olha lá. Travou. Travou. Boa para. Boa para. O Maga. Linguim da fatura e mais uma aventura da WWE. Não precisava tudo isso, mas ele quis deixar a marca. Brian Kendrick deve estar agradecendo essa oportunidade.